Diretora Executiva do Hospital Nacional Guido Valadares, a receita informação que o hospital refere a sua cadeira roda não é obrigada a família, paciente e balão tem que catear o paciente e sair com o hospital Barailiur. Diretora Executiva do Hospital Nacional Guido Valadares, Aniseto Barreto, atua declaração e a nossa serviço fatem em Bidau Dili, relacionada à informação na BESPALIA e na Média Social Facebook, e a lorando a Núria Ciencia Fulang Marçutin, em Bidau Dili, hospital nacional Guido Valadares, a cadeira roda a tutula paciente, não é a família paciente tem que catear o paciente e o hospital saiba ler. Aniseto até tem informação cadeira roda, a linha e a loros, também aniseto dá uma quase sala baixa e a cadeira roda, enquanto paciente não é obrigada a catear o hospital Barailiur, paciente não é obrigada a iniciativa e a catear o hospital na carta alta obrigatória e a família. Enquanto com a cadeira roda pessoal saúda, a família paciente, o paciente reenitou a cadeira roda a turma paciente, mas bem a amada a catear o dedo em uma saída de sala interna feita em Bidau Dili. A família, a sua atua mora em fila obrigatória, ou na taxa. E depois de tudo, tem enfermeiro, médico, consola a tabela de fila, também mora a sua condição, lá permite a tua fila alguma. Mas bem, não há amada a catear o dedo em fila. E daí, direito do paciente, o que acontece? O paciente se acelou, que se acelou, que se acelou a carábriga, então tem que for a tradição, também ser uso a tua fila. Não é direito a ser fila. E a preparação a tua fila em Báúma, temi o pessoal saudade ser, enfermeiro Joaquim, ou se regenerar, coita, preparar a ela cor se roda, mas também a manhã não é a lisa, com os negócios em fila. Então, se remata, sem uso licença, a tua fila, ter procedura normal, também, mas sempre, pessoal saudade ser, lori, a tua fila em Báúma. A maioria tem a facilidade, enfermeiros prontos, a tua veloura, sai mais a carreta, a tua fila, quando a bá saída mora, e tem falta, e me tem curso de roda, carreta roda, cadeira roda, e lá é lá. Cada enfermeria, mínimo, mínimo, é três a quatro cadeiras roda, que estão em Báúma, em qualquer tempo, se repartija. Báúma, paciente báúma, lori, a tua fila, mas, isso não acontece, mas, isso é, isso é, isso é, a cadeira roda, meia, suficiente, até o velho, a assistência, para morar, se, também, é, a luz, quando, dentro do hospital, nacional, guia de baldares, lei, ou falta de, cadeira, ou foda. Nenemos, pessoal, saúde, nem bem, macalot, atendimento, direto, para paciente, referência, nem bem, receita, fune, identidade, até, tem, informação, e a cadeira roda, nela, loja, tamanha, raci, cruz, o paciente, tinh, amang, ato, re, e, tu, an, rodinha, bafote, cadeira, mas, berrafo, en, lori, cadeira, mas, paciente, amang, cateu, paciente, rodisa, ou, nabaliur, orazão, careta, heng, ou, nai, aliur. Tão, notícia, neto, equipa, gmense, da, calo, confirmação, com a família paciente, a zinhalola, elio, gaio, zi, amen.